Let's go Eu fiquei rendido Ao brilho do teu olhar O mel da tua boca Me faz viajar Sem nenhum destino E meio perdido Tudo o que eu preciso É do teu sorriso Para me encontrares Mas o nosso amor Não merece morrer Contigo eu sou O melhor que eu sei ser Esse é teu olhar Que me faz viajar Eu prometo casar contigo amor És o amor da minha vida Minha branquinha baixinha Contigo sou de conchinha Cafunei na caminha Venha quem vier Outra eu não vou escolher Juntos vamos vencer Essa minha mulher Não quero mais ninguém Que me cuia mal É só tu meu bem Quando estou doente É doente Tu é que cuidas de mim Quem é da carinho Carinho É só tu meu bem Eras tão carinhosa Mas o meu carinho Mas o meu carinho nunca chegou Mas calma que tudo o que eu não te dei Agora eu dou Não posso dizer que te dei amor Em noites sem calor Como devia dar Mas prometo que eu vou te recompensar Pelas noites que eu não te soube amar Mas o nosso amor Não merece morrer É contigo eu sou O melhor que eu sei ser É ser teu olhar Que me faz viajar Eu prometo casar contigo Eu prometo casar contigo amor É eu És o amor da minha vida Minha branquinha baixinha Contigo sou de conchinha Cafunei na caminha Venha quem vier Outra eu não vou escolher Juntos vamos vencer És a minha mulher Não quero mais ninguém Quem me cuia malé É só tu meu bem Quando estou doente É doente Tu é que cuidas de mim Quem me dá carinho Carinho É só tu meu bem Essa minha mulher Não quero mais ninguém Que me cuia malé É só tu meu bem Quando estou doente Tu é que cuidas de mim Quem me dá carinho Ai carinho É só tu meu bem Ai amor Não quero mais ninguém Que me cuia malé Mas é só tu meu bem Quando estou doente Tu é que cuidas de mim Quem me dá carinho Ai carinho É só tu meu bem Ai carinho Ai carinho Ai carinho Ai carinho Ai carinho Ai carinho Ai carinho